Aí, galera, começo hoje a contagem regressiva para a minha ida ao eclipse solar total no Kansas. Eu vou ver lá de Atchison, uma cidade pequenininha, mas que se vocês conhecem aviação, já ouviram falar. Pois foi lá que a Amelia Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico em avião solo, sozinha, nasceu e aprendeu a voar. Então, eu vou dar uma palestra no aeroporto Amelia Earhart. E também vou fazer parte de um evento no Benedictine College, onde nós temos colaboradores. Então, hoje eu começo oficialmente a contagem regressiva para o eclipse do século. Vai ser bom demais, dois minutos e meio de escuridão total. Pena que não vai dar no Brasil para vocês verem dessa vez. Mas, uma hora dessas aparece um aí.